Mãezinha É o universo Mas também é menor Que um botão Para caber dentro Do meu coração Por isso eu fiz mamãe Essa canção Mamãezinha Eu te amo tanto Do fundo do coração Mamãezinha Eu te amo tanto Do fundo do coração Filhos valorizem As suas mamães Enquanto viram Elas tiverem Depois que perdê-la Não adianta chorar É um tesouro Pra quem sabe amar Mamãezinha Mamãezinha Eu te amo tanto Do fundo do coração Mamãezinha Eu te amo tanto Do fundo do coração Mãe é a rainha Dentro do meu lar Se estuda ou dói Vem de mim cuidar Vou te obedecer Vou te obedecer Sempre te honrar Enquanto crescer Mamãe Mamãezinha Mamãezinha Eu te amo tanto Do fundo do coração Mamãezinha Eu te amo tanto Do fundo do coração Mamães liga, mamães liga Mamães liga, mamães liga